A gente tá tentando achar um cesto pra botar roupas e olha essas coisas bonitas que tem aqui. 5 e 4 eurinho. Olha o cestinho de roupa suja. 9, 11 e 14, dependendo do tamanho. Tem o cinza. 5, 7, 9. Esse aqui a gente gostou. 20 eurinhos. E aí, mãe? Falta daquele aqui. A gente viu uns, mas não sei se vai ficar do tamanho bom pra lá pra casa. E tem uns que são muito caros. A gente vai ver se tem na IKEA outros mais baratos. Tem várias coisinhas legais aqui. Porque tá vendo a balança. 2,50 os bolinhos. Bolo clássico. Eu queria pegar um bolinho desse. Isso. Nossa, isso aqui deve ser muito bom. 1,50. Pode ser até a validade. Goloxo. Goloxo ou alguma coisa. Não, mas eu acho que esse aqui não vem recheado. Esse aqui é com aquele recheizinho. Mas será que isso tem uma vez? Não. Tanta coisa boa. Larga isso. Olha essas tortas. Eu queria pegar uma de cada pra mim. Ai, olha que lindo esse de Natal. Amor, no ano novo a gente vai ter que pegar uma torta dessas pra nós. No ano novo a gente vai ter que pegar uma torta dessas pra nós. Passar tudo dia 29. No ano novo não vai ter nada pra nós. Vamos dizer que tem 29 não vai ter nada. A gente vai fazer tudo dia 29. No ano novo a gente vai passar só. Ai, olha aqui. 13,99 esses cheesecake. Esse mix aí tá 99. 1,25 Doritos. Vai querer o mix ou tu vai querer... Pode ser o mix. Não, acho que não. Não, acho que não. 93 centímetros. Os pincéis. Esse conjuntinho aqui, ó. 8 eurinhos. E a câmera não foca. Esses coisinhas aqui de tirar pelo da roupa 1,50. Ai, tô com muito calor com esse casaco. Esses organizadores. Esse aqui eu sei que é 12. 12 eurinhos também. Olha esse espelho. Quanto é que tá esse espelhinho? Quanto é que tá esse espelhinho? 20? Dá pra ligar ele? Tu consegue? Não, porque tá fechando. 1,80. As esponjinhas. Aqui, ó. Cotonete. 1 eurinho. Mais esponjinhas. Mais esponjinhas. 1,50. Ai, que linda essa escova. 3 eurinhos. O glitter bom é glitter assim, ó. Que não sai na mão. É. Que é bem feito, né? Esse coisinha pra botar algodão é 2 eurinhos. Esse enorme aqui pra botar batom, 10 eurinhos. E esse sacão aí, ó. Magic Washing. Magic Washing. Deve ser. Olha o tamanho desse espelho. Os preços tão tudo arrancados. Um com o braço todo. Sete. Olha aqui, ó. Pincel pra esfumar. Blending Brush. 4 eurinhos. Tenho que testar pra ver se é bom. Vários pincéis. 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 Uma média de 4 euros. Ó. Coisinha pra boca. Quanto é que tá isso? Não sei. Tudo pra boca. Um eurinho. Conjuntinho de batom. 4 eurinhos. Batom mate. 3 eurinhos. 1 e50. 3 eurinhos. 2. Nesse conjunto de 4 euros. Tem várias cores bonitas Olha isso Escurão, bem bonito Lápis de olho R$1,50 Olha o rímel ali R$3,00 Com a pomada para a sobrancelha R$3,50 Para a sobrancelha também R$2,50 Olha as paletas R$6,00 Não sei, não me parece muito pigmentado É, não é muito não Olha essa daqui Olha aquela paleta melhor que sei Tem os conjuntinhos menores R$3,50 Também não é muito pigmentado Também não é muito pigmentado Mas eu teria que testar Não posso Quando ver é bom e eu estou falando mal aqui Deixa eu ver Olha que lindo Olha essa paleta de glitters Cinco eurinhos Cinco eurinhos Sombra Líquida Parece bonita Essa aqui eu quero testar Vamos ver essa daqui que está Ah, eu fiz aqui para botar Ah, eu fiz aqui para botar Olha a paleta Legal, muito R$1,50 Hummm Prime Water Por R$3,00 Está bom Um spray de De iluminador Vamos ver Esse aqui é para iluminar o corpo todo Me parece ser bonito Pó mineral Pó bronzão Blush Tudo R$2,50 R$3,00 Isso aqui Highliner Amor, segura aqui para eu Estirei Consegue abrir para mim? Não, e a gente não choca Vai perguntar É isso Espalha um pouco No meu Eu estou É, mais ou menos Aqui tem várias máscaras Por R$1,50 R$2,00 R$2,00 Tinha contada que cortar os pênis Não é só você Já tem pitzinho Corta rentezinho Certinho Não, não Não tem Vanuna Pan Tem até base Que não sei se é boa R$2,00 R$2,00 Olha aqui a parte das pinças Coisinha para tirar cravo Olha só Isso aqui Os pelos adesivos Para proteção do Debaixo dos olhos Muito baratinho Aqui, olha Tem vários perfuminhos Por R$7,50 Conjunto R$5,50 Tem várias caisinhas Legais Olha Isso aqui é secador de cabelo Coisa para curvar os cabelos E isso aqui Que eu não sei o que é Para fazer trança Uma coisa assim R$1,50 Muito baratinho E aqui a parte de papelaria Olha que amor esse kit Batimanzinho Batiminho Batiminho Olha tem até o caderno Tudo Olha Lápis de corpo R$1,50 O que é isso aqui Ah não Essas malas Por R$1,50 Olha aqui Essas malas R$0,75 R$0,75 Esse caderno Olha Os adesivos Olha 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 Que amor R$3,00 Isso aqui É um fechário Acaba para computador R$4,00 Nossa Cactos 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 anti-estress Tem várias canetas legais aqui Um cacto Que eu queria um cacto E aqui é anti-estress Ah isso aqui Eu acho que é aquelas Que sai É tipo um carimbo R$1,50 Ai que amor Esse bloquinho Tudo list R$1,50 Tem aqueles estojos legais Cheios de coisas R$7,00 R$2,50 Mas 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 Também Olha Olha Esse planner R$4,00 R$4,00 Esse notebook Olha Que amor R$5,00 Olha Capinha para celular R$7,00 Sério Aqui vai ter uma capinha Para o meu futuro celular Será Bilha R$1,75 R$3,00 Olha A película de vidro Para o iPhone 7 Plus R$7,00 R$7,00 É aquele coisinha Que tu põe em cima Para carregar Sabe Que tu Tipo É uma basezinha Olha Essa daqui Já me serviu Vocês não vão acreditar onde a gente está agora Comendo Sabe o que? Pastel Olha aqui Olha que isso Vocês vão entender como a gente sente falta de pastel Porque lá no Brasil a gente comia toda semana pastel A gente fazia sempre Quer dizer Ele comia toda semana realmente pastel Olha ali o beijo Coquinha Pastelzinho Molinho de pimenta A gente está aqui numa lancheria Brasília Está aqui em Matosinhos Perto da nossa casa Agora Vou comer esse pastelzinho Quasei A maçinha bem cancinha Hummm Hummm O melhor de carne com milho E aí